O que é isso? Ok. Empurra-se assim um pouquinho e mais de... Ok. Consiga que está usando o Facebook, isso não tem. Tem o YouTube na escada, mais de vez. Aqui está tudo. Estamos em direto. Nós estamos em direto. Ok, estamos em direto. Ok, vou colocar na descrição um link. No vídeo, aliás, um link para quem quiser entrar no vídeo. Direto com o Facebook. E agora vou fazer uma coisa que vai ajudar depois para não haver um choque técnico tão grande. Vou colocar uma parte deste recheio na gelatina. E assim vou misturando. Porque a gelatina tem que se envolver com todo o que ela tem. E depois os documentos não vão cair. Porque tem a gelatina... Exatamente. Portanto, vamos misturando. E o gelado que traz-te até ela é assim que faz? É um pouco mais. Mas é um pouco mais. Mas tem que ser um gelado. Mas tem que ser diferente. Por que as pessoas fazem um gelado no dia? Temos que bater bastante e tem que ter frio. Temos que ter... O gelado é batido em frio. Para ele conseguir cristalizar. Ou para não cristalizar, aliás. Não é uma coisa muito simples de nós fazer um gelado. Há coisas que não dá para fazer um gelado. Há coisas que não dá para fazer um gelado. Muito triste. Há coisas que não dá para fazer um gelado. E eu acho que tudo está. O máximo que eu consigo. Sim. Aqui. Mas sempre se consegue. Há coisas. Por exemplo, nós hoje aqui vamos deixá-lo depois em casa. Mas, pelo menos, tem que tomar pelo menos umas horas no frio. Ou uma hora no outro. Está bem? Pronto. Se fizerem um gelado para o outro, segurarão. A gente tem muito bons pés. Tem que ter uma consistência. Temos que deixar o peixe no frio. Muito bom. E nós temos a margem da televisão ou conseguimos? Não. Temos que ter a margem da televisão. Porque não teríamos tempo suficiente para que se umidificasse. É uma boa altura de cheesecake. É. Por isso, a quantidade tem a ver também com a altura dos morenhos. Não é? Eu preciso ter 6 morenhos de quantidade suficiente. Há um morenho de um outro, porque está melhor. Mas não. Está? Vai ao frio. E nós depois vamos voltar com o resto. E nós vamos fazer. Não é? Isto vai ao frio. Que bom! Muito bom! E vamos colocar o frio. Fazemos aqui uma simulação. Fazemos aqui uma resistência. maior frio. Fazemos aqui uma resistência. E nós vamos. Fazemos aqui uma resistência. Está super mega e hiper espetacular, não é? Está mais na casa. Tinha certeza que, por acaso, eu julgo a correr na senhora da hora. Já, já lá está. Está a salivar. Não dá para descrever. Não sei leitor, é daqueles que... Mas é uma vassoura. Varre tudo. É impressionante. Não sei se vai chegar. Aqui também é uma vassoura. Ora, para eu seguir em frente, já volto à Mónica. Vamos ter com... Já há pedidos todo o lado, Luís? Pois. Já há pedidos todo o lado. O Vasco. O Vasco. Hoje é loucura. Nem imaginas o que nos espera aqui. Se calhar imaginas. Tudo é possível, não é? Tenho uma pequena ideia, vá. Posso ter uma pequena ideia? Pode, pode, sem dúvidas. Como é que estás? Conta-me tudo. Olha, então, é uma nova forma de fazer transmissões em direto. Já não chegava, Carlos. Não, todas. Então, esta é uma nova forma. Nós já estamos em direto. Então... Eu pentear-me. Estou direto. Agora estou muito melhor, não estou? Muito melhor, muito bom. Ele voltava em direto. As vantagens de estar em direto de ver uma webcam. Faz despeito. Peça fantástica. Eu não vejo nadinha. Ok, mas imaginas. Imagina, está assim despegadinho. Então... Então, esta é uma nova forma de transmitir em direto. Que já estamos... Portanto, estás a ver agora a transmissão. Adeus. Com delay para a profissão. Tem delay, não tem? Tem sim. Tem delay. Temos aqui um comentário. Tem aqui o Adriano Coelho. Em que diz... Espero quando voltar também haja destas receitas. É o Mind, que foi ao Prado. Ele manda um grande beijinho para o Mind. Ok. E que foi a Fátima. Eu quero saber da aventura toda. Que foi... Ele é escuteiro e vai e vai e vai. E anda quilómetros e fica acampado. E dorme em sacos de cama. E aquilo é uma aventura, uma fé que não acaba nunca. Uma loucura. Uma loucura. Então, ele está aqui a comentar. Então, tem aqui a vantagem de que, no próprio vídeo, eu posso incorporar os comentários. Tenho aqui, Anamel Linda, o único comentário que ela fez. Muito obrigada, Ana. Anamel. E depois, temos aqui mais alguns comentários que vão surgindo. E está na tua página, é isso? Está na minha página. Portanto, quem quiser entrar conosco em direto em vídeo, pode fazê-lo. Basta ir ao Facebook, pesquisar por Vasco Marques e ir à página. E tem lá um link na descrição. Ao entrar nesse link, temos aqui uma sala de espera que está aqui a ver. Não é possível. E as pessoas entram aqui em vídeo. Nós vamos dando permissão, as pessoas entram em vídeo em direto conosco. O Luís está a perguntar se tem cómics, eu só te espera. Tem, sim, sim, tem. Olha, mas... Tem uns bolinhos já prévios. É, é da Mónica. Olha, mas podíamos pôr este link também na nossa posta de texto para as pessoas irem. Sim. Eu penso que está. Já está, já está. Já está na página da Bala Maria, sim. Portanto, pode ir à página da Bala Maria. Eu trabalho com profissionais de grande caberito. Antes de pensar, já está feito. Já está feito. Já está feito. Quem ouçou o que ir mais? Está. Estava. Olha, tenho aqui mais alguns comentários que vou já também, interessante, mostrar. Portanto, esta é uma das novidades. Portanto, ele está... Olha aí. Olha, é uma grande atenção bofa em suco. Olha. Luís, entras aqui connosco em direto. Já está aqui atrás. Já apareceu. Olha, olha, olha. Eu queria que ele entrasse através do link para poder mostrar aqui no direto. Será que é possível, Luís? Tenta, Luís. Tentar. Para demonstrar. Ele quer entrar de todas as formas. Exatamente. Deixar no computador. Deixar no computador. Portanto, este é um novo serviço, relativamente novo, que há alguns meses, chama-se BeLive.tv. Este serviço é gratuito e permite fazer transmissões em direto para o Facebook, em que permite os comentários que as pessoas estão a fazer. Portanto, eu estou nesta plataforma, vejo as pessoas que estão em direto e consigo colocar os comentários dentro do próprio vídeo, o que gera uma interação muito interessante. Portanto, o Facebook, relativamente, não faz isso. Os comentários estão por baixo. Pois. E aqui consigo destacar aquilo que eu quero. Portanto, estimulando a interação. Uma outra grande vantagem. Tenho aqui uma outra. Olha, mas isto... Ana Luísa Ribeiro. Estou a ver. Muito bem. Muito obrigada, Ana. Tenho aqui Isabel Basto. Altamente. Só coisas boas. E Isabel ainda não viu o cheesecake que eu tenho ali. Ok. Tenho aqui outro. André Viegas Ribeiro. Olá, Maria Serqueira Gomes. Estás linda. Estou a ver em direto. Muito obrigada, André. Portanto, temos aqui muitos, muitos comentários. Tenho aqui o outro comentário. Fernando Santos diz que a Maria na cozinha é um desastre. Não deve estar bem informada. Eu cozinho porque para casa eu cozinho bem. Ok. E também como bem. Mas cozinho bem. Não está bem informado. São comentários. São comentários de pessoas que não estão devidamente informadas das suas competências. Um desastre. Exatamente. Eu acho que se calhar faltou colocar um emoji no final, não é? Que estava a brincar, não é? Com certeza. Eu acho que sim. Então, uma das particularidades é realmente esta interação, como vês, que junta no vídeo e que estimula cada vez mais. O número de pessoas está a aumentar bastante. Uma outra grande vantagem é a possibilidade de termos três modos de fazer directos. Um deles é perguntas e respostas, em que eu entro só com uma câmera, as pessoas fazem perguntas e usam esta interação. Uma outra possibilidade é uma nova entrevista, em que entra uma outra pessoa com uma webcam e estou fazendo uma entrevista em direto, como se fosse um Skype, mas em direto para o Facebook. E a terceira hipótese, que é aquela que estamos a usar agora. Portanto, quando eu apresentar... Olha, tenho aqui um comentário. Marisa Gonçalves, a Maria é uma grávida linda. Muito obrigada, Marisa! Olha, temos agora um comentário com emoji. Tão linda a nossa Maria com uma rosinha. Cá está. Muito querido. Cá está. Eu posso apresentar o meu blog em direto também para as pessoas que querem seguir o meu Facebook. Pode sim. Eu posso estar todos na apresentação, não é? Esta terceira hipótese tem realmente uma função muito interessante, que é poder partilhar o ambiente de trabalho. Ou seja, eu posso clicar aqui no chat e eu partilho o meu browser para mostrar, por exemplo, o teu blog. Ah! Então, tu podes ter vários ecrãs. Podes ter três ecrãs e mostra em simultâneo. Por exemplo, eu adicionei aqui uma terceira opção, que é a possibilidade de poder mostrar fotos do Facebook. Porque ele vai ao Facebook, à página, escolha o álbum que eu quero e mostra as fotos. Então, eu coloquei aqui um álbum. Como é que tu aprendes isto? Sabes que eu não tenho o que fazer, tenho que me entreter com alguma coisa, não é? Não tenho o que fazer. É ótimo. Então, por exemplo, agora aqui estamos a ver dois planos ao mesmo tempo. Então, um dos planos são as fotos do Facebook, em que eu posso ir rodando as fotos automaticamente e aqui ele vai ao Facebook e mostra as fotos. Fotografias nossas de outras semanas? Sim. Exatamente. Aqui foi fotografias de outros programas em que eu estou a passar. Podia passar a um ambiente de trabalho lado a lado ou podia ter três ecrãs em simultâneo e mostrar essa informação. Tenho aqui outro comentário. Maria Emanuel Marques, sempre linda. Maria Emanuel Marques é minha irmã. É? É mesmo. Está em direto. É sério? Maria Emanuel. Tem o Manoela Manoela? Maria Emanuel. Maria Emanuel. Maria Emanuel. Emanuel. É o nome da tua irmã? Sim. Maria Emanuel. Grande beijinho. Muito obrigada. Tenho um irmão muito querido. Estás a ver? Olha. Já estás a ser citada aqui em direto. Já. Tenho aqui já duas pessoas que querem entrar conosco em direto. Adriano Coelho que querem entrar conosco em direto. Minda. Grande beijinho. Vamos colocar aqui então o Adriano Coelho em direto. Adriano, estás pronto para entrar? Estou a ver uma televisão, mas queria ver-te a ti. Queremos ver-te a ti. Queremos saber como é que correu a operação, Minda. Adriano, estás em preparos. Sim. Há maneira para aparecer em direto, no Facebook, na televisão. Minda. Ele está em calções. Não está a mostrar a perna agora. Adriano, estás pronto? Estou a pensar. Estou a pensar. Eu vou colocar aqui para cima. Está a notificá-lo. Ok. Ah, eu acho que ele se foi vestido. Ele estava em calções. Ah, eu acho que se foi vestido. Se calhar, se calhar. É menino. Se calhar. Então, as possibilidades que eu tenho... Isto é muito giro. É, muito giro. Olha, tenho aqui outro comentário. José Ferreira. O que é que diz? Ele diz. Adoro essa linda menina. Está cada vez mais bonita e linda. Beijinhos. Menina grávida e muito linda. Aqui está. Tens comentários. Só por causa disso eu fiz uma fatia de chifquei com o sábado esta manhã. Tenho aqui um comentário de um conhecido teu que diz. Também estou a ver. Que é o Arnaldo Roseira. Ah, o Arnaldo. O Arnaldo está ali. Olha, pelo menos o Arnaldo. Está ali. O Arnaldo está ali em grande telemóvel. Muito giro isto. É mesmo. Muito giro. É incrível. Isto funciona muito bem. Muito bem. Muito bem. Porque as pessoas sentem-se acarinhadas. Os comentários que nós destacamos. Portanto, gera muito mais interação. Claro. Há uma resposta imediata. E depois vem ali o seu comentário. Muito engraçado. Portanto, é uma função profissional e um meio muito fácil. Portanto, isto basta ir ao BeLive.tv Criar aqui uma conta gratuita. E com uma webcam. BeLive.tv Estou a usar esta webcam externa só para poder, se quiser facilmente, mudar de plano. Porque eu vou colocar aqui o Arnaldo. Ok. Posso mudar facilmente. Mas podia mudar. Podia usar a webcam do próprio portátil. Também dá para fazer com o smartphone. Sim. Embora no computador tem mais funcionalidades. E esta grande vantagem de eu poder adicionar várias pessoas aqui em direto. Não sei se o Luís, entretanto, conseguiu entrar pelo link para entrar aqui em direto. O Luís vai conseguir quando o programa acabar. Não o conheço. Isso seria interessante. Ou... Ai, não tem sinal para mandar. Ah, ok. De internet, provavelmente. É de internet, Luís. Ou se calhar o vídeo está com outra câmera ligada cá para baixo. Se calhar. Se calhar é essa a situação. Mas, de qualquer modo... É o sinal do vídeo. É. Através do link que está disponível. Qualquer pessoa pode entrar em direto e interagir connosco. Portanto, podemos adicionar fotos de Facebook. Podemos partilhar um evento de trabalho que está no browser. E podemos entrar com até... Bealive.pt Sim. Sim. Fantástico, não é? Muito giro. Temos aqui mais comentários. Têm aqui o Bernardo Saraiva. Também estamos a ver e deixamos beijinhos para toda a equipa. Bernardo. Um grande beijinho, Bernardo. Bernardo. Olha, muito engraçado isto. Gostei muito de se conhecer. Têm aqui muitos, muitos comentários. Mesmo? Eu destaquei alguns. Portanto, é muito simples. Tenho a possibilidade de mostrar aqui a interface. Não sei se até com a câmera consegue mostrar aqui a própria interface. A interface é muito simples. Tem três planos. Cá está a interface. Eu não vejo nada. Tenho aqui a sala de espera, cá em baixo. Tenho os três planos cá em cima. E do lado direito tenho aqui os comentários que posso destacar. E em cima tenho a mudança também dos vários planos de composição de planos. Portanto, super simples. A possibilidade de ter uma transmissão profissional gratuita ao alcance de qualquer pessoa que transmite para o Facebook. Uma dica final é, depois de fazer este directo, que tem um aspecto muito profissional, pode fazer download do vídeo. através da página do Facebook em ferramentas de publicação pode descarcar qualquer vídeo, incluindo os directos. E depois pode publicá-lo no YouTube, ou no Twitter, ou no Instagram. Portanto, é uma forma de produzir vídeo e depois propagar em vários likes. Gostei imenso. Gostei imenso de conhecer esta nova forma de comunicação. BeLive.tv. Muito obrigada, Vasco, uma vez mais. Obrigada. Consegues manter não só a equipa, mas também... Eu já falei para esta Câmara, vou falar para aqueles que estão em casa. Não só a equipa, mas também os espectadores do nosso programa bem atualizados no que diz respeito a formas de comunicação nas redes sociais. É isso mesmo. Muito obrigada. Podem saber mais informações em www.vascomarcos.com. Muito obrigada, Vasco. Obrigado. Agora liguem para o 14 ou para o 13 da vossa televisão. Que eu vou ali. Vou falar de açúcar. É verdade. É isso mesmo. O quê? Liga-me aqui. Eu consigo ver-me. Bem. A nocas. Só para que saiba, em sua homenagem, A gente tem um monte de dinâmica. E muito grande. Supra. Como que você está? Muito bem. A gente está com esta coisa muito animada, que eu lembrava há 30 anos... Eu digo que o que eu tinha mais sendo, eu estava muito animado. Fomos grandes amigos, portanto, eu estava ali em grande momento. Uma princesa, não é? Ainda soube. Ainda soube comer aqueles produtos. Olha, olha, comemos, 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 explica o que é que nós comemos, é terrível, olha, vou explicar, é, portanto, está um ano maravilhoso, um ano, sim, está um ano maravilhoso, vamos observar.